Muitos motivos para comprar um Fiat Com produto importado, tudo é muito farto, né? Fartura de opções, farturas de tecnologia Agora deixa eu dar um probleminha Aí tudo farta, né? Farta peça, farta assistência técnica, farta até paciência Só que com a Fiat é diferente Aqui você tem a maior rede de assistência com maior estoque de peças Ideia Atrativ completo com taxa zero a partir de 41.900 Punto Atrativ completo, entrada mais 599 mensais Dia de Domane, porque você merece o melhor